De que me adianta ter a casa grande nesta solidão? De que me adianta ter a cama larga e dormir sozinho? Nada interessa se a mulher que amo não está aqui Meus dias são tristes e as noites parecem que não tem mais fim Que droga de vida, estou revoltado Estou apaixonado por quem não me quer Vou quebrar a cama e pôr fogo em tudo Vou sair sem rumo de um lugar qualquer Nada adianta se dentro do peito o coração está morto Para que conforto se morreu aqui minha alegria? Já sofri demais, nem sei quantas noites que passo acordado Já estou cansado de dormir sozinho nesta cama fria Que droga de vida, estou revoltado Estou apaixonado por quem não me quer Vou quebrar a cama e pôr fogo em tudo Vou sair sem rumo para um lugar qualquer Eu vou sair sem rumo para um lugar Então, eu vou sair sem rumo para um lugar